Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Bom, o seguinte galera, o evento começou às 9h e tive que sair daqui às 4h da manhã para ir para o aeroporto, pegar um avião, o avião saiu às 5h30, cheguei lá às 7h da manhã, eu fui direto para o prédio que estava no e-mail, que não era prédio inteiro, mas o escritório da Google estava nesse prédio, só que o evento começava às 9h mesmo, aí eu cheguei lá pelas 8h, 5h, 8h10 e fiquei esperando fora, Depois chegou o David Jones, eu conheci ele pessoalmente, foi bem legal conversar com ele, conversamos até às 9h, enquanto a gente estava lá fora esperando, chegou o Edu, conversei com ele também, foi muito bom ver ele de novo, e depois subimos para o escritório da Google, eu tirei algumas fotos, eu mandei aí quem viu no Facebook e no Instagram e no Twitter, e o que fizemos? Foi café da manhã, ficamos uma hora conversando, conversei também com o Console Jogos Brasil, com o VanDeep, foi bem legal conhecer eles pessoalmente, depois fomos para as palestras que começaram às 10h, bom, eu não anotei, fiz anotações aqui, eu filmei tudo, mas infelizmente eu não posso postar o que passou lá para vocês, vou tentar resumir mais ou menos o que passou nas palestras, Na primeira palestra foram dados sobre o YouTube, o público e algumas dicas também sobre o layout e as mudanças que eles fizeram, depois foi com o diretor global, Head of Gaming, que explicou para nós sobre a evolução da produção dos vídeos de 2006 a 2014, Foi muito interessante cara, foram duas palestras de uma hora cada, passaram várias informações para nós, e depois fomos para o lanche, né, meio dia, conversei também com o JV, conversei com o Tanto Games, conversei com vários outros YouTubers, E na parte da tarde, as palestras foram sobre as novidades, é, novidades, uma delas que eu gostei muito foi, vai ser a categoria de games na página, se você, por exemplo, buscar Battlefield 4, aí vai aparecer um ícone assim do BF4, você clicar lá, vai ter todos os vídeos da categoria BF4, esse aqui é um dos exemplos que passaram para nós, 60 FPS, né, É, falamos também sobre os direitos tutorais, Content ID, como que eles estão tentando resolver, como que a gente pode resolver esses problemas, É, sobre as lives, que eles vão melhorar muito, as lives já tiraram bastante o delay, né, aquele, aquela latência entre o, 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 eu falando aqui, e o vídeo chegando para vocês, É, o chat também, que estão mudando, a integração futura do Playstation 4 e Xbox One, vocês sabem que no Twitch, eu posso transmitir direto do meu Playstation 4, só apertando o botão Share, só que no YouTube fica complicado, porque é muita coisa, muitos dados para pegar, o link da live, o link do, é muita coisa para, para colocar lá, Para começar uma live stream no YouTube, estão falando que vão melhorar isso, e vai ser possível fazer pelo PS4 e Xbox One, e talvez integração também com o XSplit, e outros softwares de transmissão ao vivo, Isso vai facilitar muito a nossa vida, porque por exemplo, no Twitch, eu só preciso clicar no XSplit, no botão, que vai começar direto a transmissão, pelo YouTube não, tem que pegar o link, jogar no XSplit, Esperar aquele, é, o começo da live, depois iniciar a live, depois tem que clicar no botão também, no YouTube, para parar a live, e desligar aqui no XSplit, Então fica meio complicado, fazer a live stream pelo YouTube, estão falando que vão melhorar isso, é, depois falaram sobre, eu tenho uma palestra sobre, Produtos em desenvolvimento, eu vou evitar falar sobre isso, porque eles falaram que tem, produtos que vão, estão em beta, que vão continuar, outros que, que vão ser cancelados e tal, É, o que mais? Última palestra foi sobre marketing e, 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 venda de produtos no, no canal, mas, depois disso, fomos para o Happy Hour, em onde conversei com mais YouTubers, Conheci o Leão de Coisa de Nerd, foi bem legal também, bastante YouTubers, Malina tava lá, bastante YouTubers galera, Foi muito bom, participar desse evento, é, ganhamos, dois adesivos e uma agendinha, eu vou esperar ter um novo laptop, para colar nele, esse aqui eu vou colar no carro, você é bem louco, é, quem mais? Cara, foi, foi legal, foi legal esse evento, é, eu fiquei feliz de ser chamado, entre YouTubers gigantes que estavam lá, é, e, 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 isso tudo é graças a vocês né galera, Eu agradeço muito vocês, pela força, pela ajuda que vocês estão dando sempre pro canal, esse aqui foi o resumão do, do evento, se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, deixar um comentário, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, fui. Tchau, tchau.